É mais caro, viu? Olha o Demaria, faltou só o que aí? La pena, né? Falou só a pena mesmo? Espanha o seu olhar, quase morri de amor Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Vem, 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 vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Vai rebalando, vai rebalando Essa puta Tá, 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 tá movimentando Ó, 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 casal, casal Chama você Ó Ô, bebê, bebê, que eu volto com você Volto, meu bebê Eu gostei de...